E aí rapaziada, fazendo mais um videozinho aqui, adivinha quantos anos que essa bike tem aqui ó, quem conheceu essa bike aqui, Aluminum, Calóia Aluminum Sport GS, essa aqui está 90% original, por aí, essa bike aqui ela é ano 1996, vamos ficar esperto aí, conhecer um pouquinho mais essa bike, muito legal, muito bonita, pintura original, adesivos originais, algumas coisas aí que já tiveram que ser trocadas, mas grande parte aí de originalidade, vamos conhecer um pouquinho mais dessa bike aqui, que fez muito sucesso, 22 anos atrás, e hoje em dia ainda está prestando bons serviços aqui no pedal, então vamos dar uma olhada aqui, as peças dessa bike, começando aqui pelos freios, Olha lá, famoso cantilever, freio cantilever, Autos Shimano Autos SLR, freia legal, é só deixar regulado né, regulou ele freia bem, olha aqui ó, freiozinho traseiro também, freiozinho traseiro, Autos SLR, Vamos dar uma olhadinha aqui ó, câmbio, câmbio Shimano Autos, câmbio bem simples né, não é um câmbio muito sofisticado não, mas está aí, está dando conta do recado né, olha lá ó, bike tinha também, aqui a coroa Autos, coroa Autos, Pedais originais, pedais originais, pedais originais, da bicicleta, ela também tinha aí, os cubos né, vamos aí ó, cubos de alumínio, Parallax, Shimano Parallax, também são cubos muito bons né, Aí tudo funcionando bonitinho né, quick release, Quick release, aqui atrás não, aqui atrás era no parafuso, tinha que fazer uma forcinha maior aí, Quick release só na dianteira, né, Essas bikes aqui, aqui o simbolozinho da, da Calói, Eles colocavam ali, USA, Brasil, né, Aqui, bonitinho de freio, esses óleos de gato aqui da Catai, essa marca Catai aí, Está escrito atrás, né, provavelmente a câmera não conseguiu focar, mas a fabricação desses rolinhos de gato aqui, É japonesa né, está escrito Japã, se é verdade ninguém sabe né, mas está escrito, Então essa bike aqui, ela tem a suspensão dianteira da Calói, né, A Calói colocava só a sua marca, né, ela tinha outra marca, na verdade, A Calói só imprimia a marca em cima, E essa suspensão, ela tinha uma versão dessa bike aqui, que era com suspensão, E tinham versões sem também, inclusive essa bike aí, a versão dela era sem, Sem suspensão, essa suspensão foi colocada, né, mas foi colocada a peça original, Peça original, peça original, aqui o cilinho não, né, o cilinho aqui é bem mais novo, Uma marca mais atual, ela tinha um outro tipo de cilinho, o AMS, Um cilinho que se deteriorou, não tinha mais como aproveitar, né, Barente também, esse Barente aqui, também não é original da bicicleta, foi colocado, Temos aqui o, a mesa, né, o suporte do guidão, Tá aqui, ó, a situação aqui, vou passar o cabo aqui, que viria para o freio, né, No caso do garfo rígido, Os aros dessa bike, ó, tem até o refletorzinho aqui, Refletores, Refletores, Esses aros também são, São aros originais, Da bicicleta, Vinha gravado, Alumino, No, 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 Aqui no aro, Ali, ó, Ver se consegue focar, É difícil da câmera focar, Está escrito alumino, E, E todas as medidas, Deste aro, Aros originais também, Uma coisa engraçada dessa bike, É que, Essas bicicletas alumino, Elas vinham com esse quadro, Com essa tecnologia, Tricell, Tricell, E eles vinham com essa parte aqui, Ela é retangular, né, Peça retangular, né, Veja que não é arredondada, E vinha essa parte aqui também, né, Essa parte aqui também vinha, Da mesma forma que essa, Mas, Vejam que essa bicicleta, Ela tem essa parte de cima aqui, Arredondada, E essa parte aqui, Mais quadrada, né, As bikes, As bikes, Aluminam um pouco mais antigas, Elas também não vinham com essa, Essa parte aqui, né, Dessa forma, Vinha uma parte bem mais grossa, De alumínio, Então, O Calói foi atualizando, Mudando a tecnologia de produção, Foi, Incorporando novas, Tecnologias, E foi melhorando aí, Com o passar do tempo, Algumas, Das suas tecnologias de produção, Outras já não, né, Outras partes já ficaram bem, Bem prejudicadas, né, Baixando bastante a qualidade, Da produção da bicicleta, Então é isso aí pessoal, Trazendo para vocês aí, Mais esse videozinho, Um bike também, Que deixa bastante saudade, né, Essa linha, Da alumínio, Porque, Hoje em dia, A qualidade caiu muito, A forma de produzir, As bicicletas, Já não tem mais, Todo aquele cuidado, Né, Nessa, Nessa linha, Nessas linhas, Aqui, Que é mais para a galera, Né, Não é para aqueles profissionais, Que, Que estão dispostos a gastar, Dez, Doze mil reais, Na bicicleta, Coisa que, Nós sabemos aí, Que a bicicleta não vale isso, Que, Mais da metade desse valor, Cai na mão, Do governo, Né, Dos políticos, Para fazer, Sabemos bem o que, Né, Então é isso pessoal, Está aí o vídeo, Valeu, Quem assistiu o vídeo, Quiser deixar um comentário, Pretendo, Pegar também, Algumas outras bicicletas, Descer, Nesse estilo, Para fazer novos vídeos, Abração a todos, Valeu,